O parecer do IBAN, considerando a posição unânime de 10 técnicos que já fizeram a análise do pedido de licença para fazer a perfuração de um poço exploratório, foi um parecer contrário e, a partir de agora, o que está estabelecido é o cumprimento da lei, de que todas as frentes de exploração de petróleo de projetos de alta complexidade passarão pela avaliação ambiental estratégica. Essa é a decisão, que é a decisão correta, o que tem que ser feito exatamente como já vinha sendo dito, inclusive no relatório do IBAN.